Hoje na entrevista eu converso com Lúcia Helena Mascaro Salles, que é professora titular do Departamento de Química da UFSCar, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química e diretora de Difusão do Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável. Sra. Lúcia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui no Paideia hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho do meu trabalho, da minha pesquisa e relacionado ao meu trabalho dentro do Centro de Difusão e ao Departamento de Química. A gente vai falar de algumas pesquisas específicas, mas a gente sempre começa tentando situar um pouco a área do conhecimento. Então, queria que você começasse falando do que olhar específico é esse da eletroquímica, da eletroanalítica e talvez, inclusive, descrever um pouco um dia típico aí de um pesquisador nessas áreas. Bem, a eletroquímica é uma das áreas de pesquisa dentro da química, né, especificamente dentro da fisicoquímica. E ela, se nós pegarmos os termos, dividimos em eletro e química, na verdade, ela está relacionada com a parte dos fenômenos onde há transferência eletrônica ou, na verdade, até transferência iônica. Desde que haja movimento de cargas, eu tenho fenômenos que podem ser estudados via eletroquímica. Então, relacionado aos fenômenos de corrosão, a parte de baterias, pilhas, né, células a combustível, células fotovoltaicas, ou mesmo você fazer síntese de materiais, transformar um metal num óxido ou, melhor, um minério num metal. Então, a eletroquímica é a única capaz de converter a bauxita em alumínio. Quer dizer, sem eletroquímica nós não teríamos nenhuma produção de alumínio possível, né, ou mesmo produção de titânio, que são usados em várias aplicações, né, na parte de implante dentários. Então, muitos, os materiais são obtidos na natureza na forma de minérios. E para que eles sejam transformados em metais, eu tenho fenômenos eletroquímicos que são de transferência de carga. Então, eu vou converter um material em outro usando a eletroquímica. A parte de eletroanalítica, na verdade, está intimamente relacionada à eletroquímica e no que que ela difere? Ela é uma, a parte em que eu vou quantificar espécies. Então, eu vou usar os fenômenos eletroquímicos, vou usar os materiais produzidos eletroquimicamente para sensores, para fazer a quantificação de uma espécie. Então, um dispositivo que mede a glicose no sangue, que os diabéticos usam, aquele é um sistema eletroquímico, é um sensor eletroquímico que usa a eletroanalítica para quantificar a quantidade de glicose, né, de açúcar no sangue. Então, eu vou ter dispositivos para medir o pH da água, para saber uma lagoa ou como está o nível de oxigenação. Eu vou usar sensores eletroquímicos e vou utilizar a eletroanalítica para quantificar essas espécies. E que tipo de experimentos são realizados? No dia a dia, o que que nós temos? Bem, como falo, vamos pensar numa pilha, numa bateria. Eu tenho lá dois polos, né, positivo e negativo. Tenho dois materiais distintos. Onde vai ocorrer? Reações de oxidação e reações de redução. E esse é o mundo que eu avalio, que eu vou estudar, basicamente. E o que que eu vou ter que estudar? Todos os fenômenos que ocorrem, seja de forma natural, né, pela transferência de carga, como é um processo de corrosão, na hora que eu coloco um metal em contato com o ar e ele se oxida com o oxigênio do ar, ele se transforma em óxido. Seja um fenômeno em que eu vou usar uma fonte de corrente, então eu vou usar a eletricidade para que ele faça uma reação química. Então vamos pensar, quando eu faço o carregamento do celular, ele espontaneamente, ele vai fornecer energia, tem uma reação química ali, depois eu tenho que recarregar ligando numa fonte de corrente. É isso que nós fazemos, né, eu vou estudar esses fenômenos. Então eu tenho que ter um sistema em que eu tenho uma célula, que seria a bateria, os polos da bateria, e eu vou fazer a aplicação de uma corrente e vou avaliar os processos que ocorrem. Então eu vou montar esse sistema, esses eletrodos, com diferentes materiais, podem ser materiais metálicos, cerâmicos, vai depender do que eu quero avaliar, do que eu quero estudar, ou eu vou usar uma solução, eu quero medir, quantificar quanto eu tenho de um pesticida numa água, num rio. Vou coletar essa amostra do rio, vou montar esse sistema eletroquímico, essa célula, com um eletrodo que é sensível àquela quantidade do pesticida que eu quero medir, e vou fazer a determinação desse material. Então um aluno, num laboratório de pesquisa, primeira coisa, ele vai chegar, preparar seus materiais, preparar uma célula eletroquímica, ele começa por aí, ele vai preparar essa célula, e ele vai aí usar alguns equipamentos, que são geralmente fontes de corrente, potencio-estatos, baterias, para fazer o fenômeno. É claro que além disso nós usamos técnicas físicas para você caracterizar o material. Eu vou produzir um polímero eletroquimicamente, eu vou produzir um óxido eletroquimicamente, depois eu tenho que ir para caracterizações físicas, e aí as técnicas convencionais, microscopia, ótica, microscopia de transmissão, infravermelho, difração de raio-x, e vou usar complementar para produzir. Eu posso eletroquimicamente produzir um novo material, e eu preciso saber quais são as características físicas, mecânicas de resistência desse material. Então, esse é o dia a dia do aluno no laboratório. E essas pesquisas são realizadas hoje com vínculo a três grandes centros de pesquisa. Um, a gente já falou, que é o Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável, o CERSUSCHEN, tem também o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, e o CINE, que é o Centro de Inovação em Novas Energias. Então, a gente está falando em Química Sustentável em Materiais Funcionais e em Novas Energias. Como que essas coisas se relacionam no seu trabalho, Lúcia? Diretamente e intimamente. Acho que não é para pensar, né? Se você pensar, vamos pegar pelo primeiro, vamos pegar no Centro de Materiais Funcionais. Impossível você pensar hoje em desenvolver um material novo, material funcional, ou mudar características de um material que depois ele não seja sustentável, que ele não se relacione no pensamento de que ele vai contribuir em termos de Química Verde, desde a sua síntese, né? Desde a síntese até a sua disposição final. Então, hoje, não adianta eu ter um dispositivo que seja excelente em termos de eficiência, mas ele não seja sustentável. E a sustentabilidade, no ponto de vista, desde a sua produção como o seu descarte. Então, eu tenho que pensar em materiais que não agridam a natureza no coletar esse material, no transformar e depois a disposição, que ele seja fácil de ser reciclado, de ser reutilizado. Então, tudo isso tem que estar relacionado. Então, quando eu penso em materiais funcionais, eu tenho que pensar na Química Sustentável, que é o outro centro, e todas as características dos 12 princípios de Química Verde. Eu tenho que aplicar diretamente no desenvolvimento de materiais funcionais. O centro de materiais funcionais se preocupa com energia, saúde e meio ambiente. Então, eu vou fazer o desenvolvimento de materiais para essas aplicações. E aí, um delas é a energia, do que eu tenho trabalhado bastante. E quando nós vamos para o centro de energia do projeto Shell, que é... O CINE, o Centro de Inovação e Novas Energias. O CINE, são novas energias, novamente, né? Eu vou ter que pensar em materiais que sejam sustentáveis e que eles forneçam qualidades superiores ao que nossos sistemas que nós temos hoje, né? Então, é sentido que eu tenho que pensar que esse material possa ser aplicado, né? Com uma visão diferente do que vem até hoje. Então, eu tenho que trabalhar com novos materiais sustentáveis e que tenha uma eficiência bem maior. Então, dentro do CINE, se procura melhorar a eficiência. Então, esses três centros unem todo o pensamento do que é se trabalhar em qualquer área da ciência hoje, área de pesquisa hoje. Eu tenho que pensar nesse todo. Não dá para pensar em uma única coisa. Eu vou conseguir um material maravilhoso. Bom, e aí? Ele é sustentável? Ele tem uma boa eficiência? Então, eu tenho que congregar os três. É por isso que, para mim, eu acho até um privilégio ter podido entrar nesses três centros em tempos diferentes e poder usar todo esse conhecimento para conseguir alcançar alguma coisa nova, contribuir de alguma maneira para essa parte, principalmente na área de materiais para uso de energias renováveis. E aí, nessa linha, uma das frentes de trabalho, agora começando a entrar nas pesquisas mais específicas, é com as células fotovoltaicas. Queria que você começasse apresentando rapidamente, para quem não conhece, o que são as células voltaicas, mas falando também quais são as pesquisas que você desenvolve. As células fotovoltaicas, elas são basicamente o uso da energia solar para produzir corrente elétrica. O pessoal, às vezes, existem células solares e células fotovoltaicas. Nós temos células solares que se preocupam só com a produção de calor, né? Você vai coletar a energia solar e ela, basicamente, vai ser usada para produzir calor. Por exemplo, aquecer água em casa. Isso, aquecer água em casa. E existem as células fotovoltaicas, o papel dela é produzir energia elétrica. Então, eu vou ter um dispositivo que vai fazer a produção da energia a partir do Sol, da energia da luz solar. Então, o Sol, quando ele incidir nessas placas, que são os semicondutores, que são as placas fotovoltaicas, ela vai fazer a transferência de carga, fazer a estação. Então, eu gero uma separação de cargas, cargas positivas e cargas negativas, tá certo? E, dessa maneira, eu consigo, quando há essas cargas elétricas serem direcionadas, como é na energia vindo de uma hidroelétrica, tá certo? Eu vou ter elétrons que vão produzir energia elétrica. Então, eu vou ter esse dispositivo, posso ter de pequeno porte, como é uma calculadora, como é um sistema, um celular carregado com célula fotovoltaica, uma pequena matéria. Ou posso ter um dispositivo bem maior, com várias placas solares, que são as usinas fotovoltaicas. Que aí eu preciso de uma área maior, onde eu vou ter esses dispositivos. A grande vantagem é que eu tenho um sistema móvel. Então, quando nós falamos de células fotovoltaicas e bateria, é que eu tenho um sistema móvel. Uma usina hidroelétrica, eu tenho que ter uma linha de transmissão, além do grande porte, uma linha de transmissão para que a energia chegue ao consumidor. Uma célula fotovoltaica, ele vai, compra, monta na sua casa e eu tenho energia localmente. Eu posso ter também uma linha de transmissão, mas eu tenho modulados. Então, eu vou lá em algum lugar muito distante, no Alaska ou no interior do Amazonas, e eu posso, eu tenho a luz solar, eu tenho o dispositivo, eu vou ter a conversão de energia química e de energia solar em energia elétrica. Então, essa é a grande vantagem, o fato de eu ter uma disponibilidade de energia elétrica de forma modular e instantânea. Essa é outra coisa, porque quando eu tenho um módulo, eu fiz a conexão, ele está funcionando, é instantâneo. E aí, no caso, alguém pode falar, mas e a fotovoltaica e quando não tem luz? Quando está com a FAO, durante a noite, o que que normalmente esses sistemas funcionam? Acoplado a eles, eu tenho baterias e essa energia captada durante o dia é acumulada nessas baterias e depois ela é disponibilizada, né? Então, eu posso ter um sistema funcionando de modo combinado para que eu tenha a disponibilidade de energia durante todo o tempo. E as suas pesquisas têm buscado materiais para qual etapa desse processo todo? Na verdade, o que que nós trabalhamos no sistema fotovoltaico? A ideia é trabalhar na obtenção dos materiais. Hoje, um sistema fotovoltaico, a grande maioria do sistema comercial é a base de silício, né? Então, eu tenho as células fotovoltaicas monocristalina e policristalina. Apesar do silício ser um material com grande disponibilidade na natureza, ele é empregado numa série de aplicações, seja na construção civil, seja a obtenção de vidros, então muitas aplicações. Só que o silício que vai para as células fotovoltaicas, ele tem que ser bastante puro, de alta pureza. Então, apesar dele ter grande disponibilidade, a sua obtenção e a conversão para usar num sistema fotovoltaico ainda é caro, tem um custo alto. E você acaba tendo, retirando o material. Se a gente tivesse, por exemplo, toda a produção mundial passasse a ser parte de energia elétrica com célula fotovoltaica, eu ia ter silício disponível, sim, mas eu ia retirar o silício de outros usos, né? Outras aplicações e isso comprometeria, né? Encareceria tanto o sistema fotovoltaico como outros sistemas, mesmo da construção civil, certo? Areia. Então, o que a gente trabalha? Em busca de materiais alternativos, né? Em busca de materiais alternativos que sejam pouco tóxicos, que tenham boa disponibilidade, que sejam de baixo custo para a sua conversão, né? Então, a obtenção desses dispositivos tem um custo baixo. E ainda que possa se obter de diferentes formas. Então, nós trabalhamos com sistemas de filme finos por eletrodeposição, que é uma técnica que eu posso fazer esse material sobre diferentes substratos, sobre diferentes formas geométricas, né? Em polímeros, em materiais cerâmicos, em materiais metálicos, que ele possa ter a forma circular, plana. E hoje, os processos fotovoltaicos que nós temos, basicamente, trabalha com células planas. Então, eu busco essa maneira, baratear e ter a possibilidade de uso de outros materiais. Além disso, eu posso ter diferentes técnicas de obtenção, com tempos mais curtos, com possibilidade de maior eficiência, de melhorar a eficiência de conversão nesses sistemas. Essa é a ideia dentro da nossa pesquisa. E uma outra frente é com o hidrogênio combustível. A gente vai falar em seguida da pesquisa. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco por que a gente... Todo mundo fala muito do hidrogênio como combustível, mas sempre o combustível do futuro. Então, em que estágio a gente está? Quais são os grandes desafios a serem superados? Por que hidrogênio é o combustível do futuro? Primeiramente, hidrogênio é uma molécula bastante pequena, dois átomos de hidrogênio, que ele pode ser obtido de diferentes fontes. Se nós pegarmos... Ah, pensa bem que quimicamente eu posso fazer a conversão de... Aonde tiver uma fonte, onde aparecer um átomo de hidrogênio numa molécula, eu posso, de alguma maneira, fazer uma conversão química e retirar. Então, em qualquer coisa que nós pensarmos hoje, nós temos hidrogênio. Seja na água, seja nos combustíveis fósseis, seja em gás como metano. Então, as fontes são imitadas. Seja nas cadeias carbônicas para formar uma lignina, para formar uma celulose, qualquer... Em etanol, em metanol, tudo isso eu tenho hidrogênio. Então, em princípio, qualquer fonte dessa pode ser convertida em hidrogênio molecular, que é a molécula de H2. Essa é uma das grandes vantagens. As fontes são inúmeras. A outra é... Eu posso ter fontes que não são geograficamente disponíveis em um local só. Então, petróleo tem alguns lugares, está certo? Hidrogênio, se eu vou obter da água, eu tenho as mais variadas por isso. Se eu vou obter da madeira, se eu vou obter da cana-de-açúcar, né? Então, eu tenho diferentes possibilidades. A outra vantagem do hidrogênio é que a quantidade de energia que ele é capaz de fornecer com o seu uso, com a sua queima, vamos dizer, é três a quatro vezes maior do que a da gasolina, por exemplo. Então, um grama de hidrogênio fornece muito mais energia, acho que cerca de três vezes mais do que um grama de gasolina. A outra, ao se queimar hidrogênio, o resíduo dessa queima na sua combustão, normalmente é a reação com oxigênio e é a água. Então, ele volta a formar a molécula de água que eu posso depois reutilizar. Então, a parte, quando ele vem da água e torna a água novamente, eu faço o ciclo, a parte relacionada a resíduos, a poluição é zero. Agora, quais são as desvantagens? Eu ainda tenho hidrogênio obtido basicamente de combustíveis fósseis. Esses são os métodos comerciais, tá? Então, eu uso ou metano ou combustíveis fósseis. Então, isso gera CO2 na produção. Tem uma linha de produção bastante cara, né? Mas é o que se é conhecido comercialmente. O que nós temos que trabalhar? Na possibilidade da produção de hidrogênio via eletrólise, via eletroquímica, pela eletrólise da água. Ela ainda tem um custo alto, então se trabalha em conseguir diminuir o seu custo pela produção de materiais que sejam mais catalíticos, que eu consuma uma menor quantidade de energia. E se eu fizer essa conversão, esse é um sistema extremamente limpo, né? Mas ainda a maior produção de hidrogênio é pelo uso de combustíveis fósseis. A outra desvantagem é que o hidrogênio é um gás. E como qualquer gás, eu tenho que armazená-lo em alta pressão, tá certo? E ele é um gás que é explosivo. Eu tenho que tomar o maior cuidado no seu transporte. Então, eu tenho que, para o carro, você andar com um cilindro de hidrogênio, que é usado nas células combustíveis, é pesado e perigoso. Alta pressão. Para transformá-lo em líquido, você tem que usar muito baixa temperatura. Bom, eu vou transportá-lo na forma líquida, mas aí eu tenho que ir a menos 253 graus. Não é muito funcional, né? Difícil, não, não é funcional. Então, o que o pessoal trabalha hoje? No transporte do hidrogênio na forma de hidreto metálico, né? Então, isso já é uma realidade em alguns casos. Eu tenho ligas em que ela absorve o hidrogênio na sua forma de hidrogênio atômico, formando nitreto. E isso, quando eu tenho uma reação, tipo um aquecimento, que faz com que esse hidrogênio libere, os átomos de hidrogênio reagem e forma hidrogênio localmente. Então, eu vou ter dispositivos que falam. Então, existem pesquisas que estão indo nessa direção, mas isso, apesar de já ter em escala piloto, em escala de laboratório, não é ainda uma tecnologia que alcançou um preço tão comercial. Então, esses são os desafios. Você reduzir a quantidade de energia consumida para obter o hidrogênio a partir da eletrólise da água e a forma de transporte, melhorar essa forma de transporte e armazenamento. Esses são os dois pontos mais críticos do uso do hidrogênio como tecnologia do futuro. E aqui, em que vocês estão trabalhando? Eu trabalho, basicamente, com materiais para produzir o hidrogênio com um efeito catalítico melhor. Isso é, como que eu vou fazer? Eu vou ter um material... Para fazer a reação de redução da água, para produzir hidrogênio e oxigênio, eu tenho que aplicar uma corrente. É um processo que não é espontâneo. É que nem transformar bauxite em alumínio. É um processo que eu preciso de energia, energia elétrica. Então, existe uma quantidade de energia que eu tenho que fornecer para isso. O que eu trabalho? Com materiais que sejam bastante catalíticos, quer dizer, que essa reação ocorra de forma mais fácil possível para que o consumo de energia seja baixo. Então, isso é o que nós chamamos de materiais eletrocatalíticos. Eu trabalho em eletrocatalíticos. E materiais que sejam fáceis, que resistam, por exemplo, que não há problema de corrosão do sistema, que sejam fáceis de obter e barato. Então, eu trabalho com dispositivos que são chamados os catodos para eletrólise, que é onde ocorre a reação de redução da água. O eletrodo é chamado catodo, que é o polo positivo de uma bateria, mas numa eletrólise é o polo negativo. Eu vou fazer eletrólise em cima desse material. E aqui que eu trabalho? Com ligas de ferro, que são fáceis de depositar, são bastante abundantes, sobre aço, que tem uma boa resistência. E eu consigo formar eletrodos de grandes áreas, de diferentes formas geométricas. Então, eu consigo produzir hidrogênio com um consumo menor de energia em grande quantidade. Além disso, esse material, ao ser depositado, ele tem uma rugosidade muito alta. Porque as reações eletroquímicas, elas dependem de energia, quantidade de energia e da área. Então, quanto maior a área, maior a quantidade eu consigo fazer de conversão. Então, eu tenho que ter altas áreas superficiais. Só que, às vezes, para ter uma alta área superficial, eu precisaria de um dispositivo geométrico imenso. Por exemplo, um eletrodo, que é uma placa de aço, uma chapa de aço. Poxa, como é que eu faço isso? Vou ter que ter eletrolisadores do tamanho de uma sala enorme para conseguir uma quantidade pequena? Então, a gente faz o quê? Você tem uma placa plana e você deposita alguma coisa em cima que tem uma alta rugosidade. Então, essas ligas, eu trabalho em aumentar a rugosidade. Porque aí, num tamanho geometricamente menor, eu consigo uma área maior. Então, eu tenho dispositivos que eu faço eletrodeposição que eu consigo aumentar a área geométrica em 4 mil vezes pela rugosidade da liga. E ligas muito simples de se conseguir. Composições muito simples. E um ganho de energia bastante significativa em relação ao material comum que se usa, que é o aço. Então, quando eu diminuo 100 milivolts e 200 milivolts num processo como esse, eu já tenho um ganho significativo de energia. O outro sistema que eu trabalho é usar a luz solar para converter. Como eu falei, a luz solar é capaz de fazer excitações de cargas, separações de carga. E ao separar essas cargas, eu posso usar essa carga para fazer uma reação química. Então, eu tenho um processo fotocatalítico. Então, eu trabalho com materiais que, com a ação da luz, incidindo a luz, ela vai haver essa separação de cargas. E a separação de cargas é a excitação dos elétrons. Os elétrons são usados para reduzir a molécula de água, produzir hidrogênio. Então, aí eu tenho um sistema que é simplesmente o sistema usar a luz solar. Então, eu tenho trabalhado muito nesses sistemas para fazer essa fotoconversão que nós chamamos. Se não dá para produzir hidrogênio diretamente, eu trabalho numa reação de oxidação, oxida a água. Quando a água é oxidada, ela libera elétrons para o outro lado e outro lado. E no outro eletrodo, eu vou reduzir a água e produzir hidrogênio. Então, esses são os sistemas. Basicamente, eu trabalho nos materiais para fazer essa reação, né? Para termodinamicamente ser mais fácil, com menor energia e, quantitativamente, ter uma maior quantidade por metro quadrado, vamos dizer assim, obtida. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Nossa! A gente nem falou de educação e difusão, que são outras áreas importantes aí da sua atuação. Agradeço desde já essa participação e fica já o convite. Espero que a gente, em breve, possa voltar a conversar sobre esses assuntos, sobre essa atuação, inclusive, na área da difusão do conhecimento científico. E parabéns pelo trabalho. Foi um prazer conversar com você hoje, Lúcia. Eu que agradeço ao convite, a possibilidade de vir falar um pouco. Fico, ficaria muito feliz, numa outra oportunidade, vir falar especificamente do trabalho de difusão, que eu acho também extremamente importante. Afinal, toda essa pesquisa, se a gente deixá-la só dentro aqui dos muros da universidade, ela não tem sentido, né? É necessário que a gente coloque isso, não só no meio acadêmico, mas também para a comunidade, para saber que essas coisas existem, que o que se faz aqui dentro e o quanto é importante, né? A vida das pessoas se transforma pelo conhecimento e pela educação. E acho que se a gente não levar isso para essa perspectiva, não tem muito sentido, né? Então, eu ficaria muito feliz em poder vir em outra oportunidade, falar sobre isso e fico... E a oportunidade de falar sobre a minha pesquisa, né? Se alguém quiser mais informação, pode procurar no nosso site, na página do nosso grupo lá, que tem várias informações. E eu estou aberta a qualquer questionamento sobre a parte de pesquisa ou outras coisas. Eu agradeço mais uma vez, queria dar meu boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigada. Eu conversei com o Celena Mascaro Salles, que é professora titular do Departamento de Química da UFSCar. A ideia agora fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira para mais um encontro aí com a cultura científica. Enquanto isso, você pode acompanhar o LAB nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo e-mail clicciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.